Música Felizes os que temem o Senhor Que brilham os seus caminhos Felizes os que temem o Senhor Que brilham os seus caminhos Felizes os que temem o Senhor Que brilham os seus caminhos No trabalho de tuas mãos Antes de viver Serás feliz Todo irá bem Felizes os que temem o Senhor Que brilham os seus caminhos A tua esposa é Uma ideia bem fecunda O coração de tua casa A tua esposa é A tua esposa é A tua esposa é Será Será A tua esposa é A tua esposa é Que brilham os que temem o Senhor Que brilham os seus caminhos Para que Para que Que brilham os que temem o Senhor Que brilham os seus caminhos Que brilham os seus caminhos Que brilham os seus caminhos